O lançamento da obra foi no Espaço Cultural do Sesc, em Pato Branco. O livro foi escrito pelo odontólogo Jefferson Correia. A viagem de 15 dias sobre duas rodas pela Argentina e Chile foi ainda em 2010. Dos três amigos que fizeram a viagem com Jefferson, dois estavam presentes na cerimônia de lançamento. Uma espécie de diário de viagem foi o que deu origem ao livro Viagem com os Amigos ao Pacífico. Eu resolvi, durante a viagem, ir fazendo anotações. E aí, quando eu cheguei em Pato Branco, na volta, falei Sabe uma coisa? Eu vou passar para o computador, para não se perder essas informações. E ao passar, falei, mas isso aqui cabe um livro. Vou fazer um livro. E aí, acabei escrevendo e foi. Isso acabou ficando de canto, nesses 14 anos aí. E agora sim, concluído e publicado. Muitas histórias vividas pelo quarteto formam o texto do livro. Histórias alegres, de apreensão e fé. Tem amigos que se perderam, tem falta de combustível, tem adrenalinas, calor. Então, está tudo no livro, contando essas histórias aí. Alguns momentos engraçados, outros com ajuda divina, com temporais, a gente conseguindo desviar. Então, tem todos os tipos de emoções no livro. Espero que gostem daqueles que conseguirem ler o livro aí. Quem foi à cerimônia ganhou o livro autografado pelo autor. Para Jefferson, ele cumpriu a tríade da frase do poeta cubano José Martim. Toda pessoa tem que realizar três coisas durante a vida. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu falei, mas um dia vou fazer esses três aí. E foi, aí acabei plantando árvores na época do escoteiro. E depois casei e tive filhos. Eu falei, então agora é a hora de publicar o livro para fechar a tríade ali.